Estamos de volta trazendo agora uma notícia urgente que acaba de chegar, que chega gente nesses últimos minutos a respeito da apresentadora e modelo Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, que como todo o Brasil sabe, Vera acabou travando uma árdua batalha pela vida, após né pessoal descobrir um tumor maligno em sua perna esquerda, como muitos de vocês sabem Vera foi diagnosticada com um tumor raro conhecido como sarcoma sinovial, tipo de enfermidade que afeta as células do tecido conjuntivo, especialmente aqueles próximos né, as articulações e tendões e aí um dos tipos mais comuns de sarcoma de tecidos moles, mas ainda é considerado raro A gente sabe e trouxe aqui informações que davam conta que ela chegou né, a passar por aquela delicada e complexa cirurgia, já que o procedimento cirúrgico é de fato e geralmente o principal tratamento que visa então remover esse tipo de tumor, no entanto chega um novo comunicado em relação a apresentadora, notícia galera que acaba de ser divulgada ganhando as manchetes de veículos da imprensa nesses últimos minutos, que tem a ver aí com o hospital a gente vai explicar aqui, trazer com detalhes essa triste notícia, que é confirmada e que ganha aí repercussão no Brasil no dia de hoje, antes eu vou pedir pra você se for novo por aqui tá chegando agora no Click News, já aproveita e inscreva-se em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos a notícia Pois bem pessoal, a gente sabe que Vera acabou sendo diagnosticada com uma doença terrível, um tumor maligno em sua perna esquerda, algo que ela teria chegado a confessar que tinha muito medo que tinha né gente, um certo receio, já que o seu pai lamentavelmente perdeu a sua vida devido a essa difícil enfermidade, a gente lembra que Vera no primeiro momento, ao anunciar a informação que estava com a doença chegou a dizer nas suas redes sociais, por meio de um vídeo publicado em seu Instagram que acreditava que o tumor seria benigno, mas infelizmente após ela passar por vários exames e biópsias após sua primeira internação, o que ela mais temia foi confirmado, a confirmação do resultado caiu claro como uma bomba na família de Rodrigo Faro, passando então a enfrentar uma batalha árdua contra uma difícil doença a batalha é essa né, semelhante a luta de outras grandes personalidades como a cantora Simoni e também Preta Gil Vera relatou que quando começou a fazer aulas de Muay Thai, há cerca de um mês antes da descoberta e foi né, durante justamente essas aulas, que sentiu um nódulo na sua coxa que inicialmente achou ser uma lesão comum causada pelo treinamento o nódulo era na realidade um hematoma formado em torno do tumor que causou dor e inchaço com o impacto dos chutes durante o Muay Thai, o hematoma teria estourado e se transformado em um nódulo palpável seu marido né, Rodrigo Faro então insistiu para que ela fizesse uma ressonância magnética após justamente notar esse nódulo, o que levou ao diagnóstico sarcoma sinovial os exames subsequentes incluindo uma biópsia confirmaram então a presença desse tumor levando Vera a realizar uma cirurgia complexa de 8 horas no último dia 11 de outubro para sim, a remoção desse tumor, que já vinha né pessoal, crescendo lentamente e segundo os médicos, desde o início desse ano o que exigiu uma abordagem cirúrgica mais extensa e demorada para sim garantir a remoção completa fatores que combinaram, resultaram na duração prolongada dessa cirurgia que chegou a durar mais de 8 horas devido a complexidade do procedimento porque né gente, remover aí essa enfermidade especialmente em uma área como a coxa pode ser bastante desafiador procedimento bastante delicado, bastante complexo que envolveu uma equipe médica composta por 6 médicos Rodrigo Faro sempre ao lado da esposa compartilhou a ansiedade e a fé que o sustentaram durante esse período crítico no procedimento, os cirurgiões precisaram garantir que todo o tumor fosse assim né gente, removido para evitar uma recorrência o que pode claro, exigir uma abordagem meticulosa e detalhada também foi necessário preservar o máximo dos tecidos e funções ao redor da doença que contribuiu com certeza para prolongar o tempo da cirurgia onde Rodrigo Faro, conforme relatou, teria retirado tudo abre aspas, retirou tudo, um bloco, uma peça, a artéria, a veia tiraram duas veias de uma perna da direita e colocaram na outra perna da esquerda onde havia outro humor, tipo uma ponte de safena detalhou Faro durante a entrevista e também né gente, esse procedimento depende bastante da localização e do estágio que a enfermidade se encontra fato é que Vera chegou a relatar até mesmo uma experiência espiritual durante a cirurgia relatando essa experiência espiritual profunda afirmando que se sentiu nos braços de Deus abre aspas, porque isso tudo aconteceu na véspera do meu aniversário Deus escolheu esse dia porque eu iria renascer Ele pediu, descansa aqui nos meus braços, enquanto durar e eu respondi, não posso, eu tenho que voltar mas Deus disse que eu iria voltar que em nenhum momento pensou que eu ficaria ali desabafou Vera durante a entrevista comovente que concedeu a Record TV neste último domingo vale destacar né pessoal, que em meio a isso Rodrigo Faro também expressou a sua preocupação com a possibilidade de trombose após a cirurgia vale dizer pessoal, que após o procedimento Vera então recebeu alta médica e pode então se recuperar no conforto do seu lar porém gente, novas informações vêm sendo divulgadas em relação à esposa do apresentador informações que já repercutem em vários veículos da imprensa desde a cirurgia, a esposa de Rodrigo Faro vem compartilhando detalhes de sua recuperação e relatos de cirurgia mas pessoal, a luta né de Vera ainda não terminou segundo informações que chegam dias após ela passar por essa delicada cirurgia a própria Vera Viel, por meio das suas redes sociais confirmou gente, que necessitará voltar ao hospital isso mesmo, por meio dos seus stories do Instagram ela deu essa notícia aos seus seguidores no dia de hoje ela afirmou gente, que tá né fazendo a fisioterapia mas que em breve deve voltar pro hospital pra iniciar mais uma etapa né do seu tratamento já que deve passar por sessões de radioterapia abre aspas, me recuperando aqui da cirurgia já comecei a fazer fisioterapia e em breve as sessões de radioterapia cura completa escreveu ela nos stories mostrando suas pernas e mostrando também né gente, que continua na batalha por sua cura completa